Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E olha só gente, que projeto lindo que vamos estar pintando hoje. Antes eu quero te convidar a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações, assim você vai receber a notificação de todo o conteúdo novo que estiver entrando por aqui. Já deixa aí o seu like, tá? Seu comentário. Se gostou do vídeo, já compartilha. Esse daqui é o quarto projeto da pochila mista do Rogério que estamos pintando aqui no canal. Conta aqui com esse caldeirãozinho, né? Essa panela de ferro, uma abóbora, tomate, alho e olha a perfeição que ficou esse projeto. Ficou muito lindo, é um projeto bem rápido, fácil de pintar, tá? Então assista aí o vídeo até o final. Essa pochila, ela conta com oito projetos e com alguns de brinde por apenas 30 reais. Se você ainda não adquiriu, eu vou estar deixando o contato do Rogério aí na tela e também na descrição do vídeo. Chama ele lá no WhatsApp e adquira lá sua pochila mista de número 2 pra gente estar pintando aqui no canal. Na nossa próxima fotinha aí eu vou estar deixando as cores que eu utilizei e os pincéis. Só que como eu falo, gente, em todos os vídeos de pintura, você vai utilizar a cor de sua preferência, os pincéis de sua preferência também, tá bom? Então vamos lá? Tenha todos uma ótima aula e que a Pai do Senhor Jesus esteja com você! Vou começar aqui minha pintura com o meu pincel um petoar, tá? Esse daqui é o 462 número 4. Vou fazer um leve fundo nessa parte de cima aqui da minha pintura. Usando um pouquinho aqui do diluente ou clareador, tá? Eu estou sem o clareador, então vou estar utilizando aqui o diluente. Ou uma misturinha aí de sua preferência. Um pouquinho do marfim, em vez de que o ir pra fazer esse fundo. Vou começar aqui, ó, com o meu diluente ou clareador, aplicando aqui, ó, onde eu vou colocar o meu marfim, tá? Que é a minha cor aqui de fundo. Eu não vou levar esse fundo muito pra fora, porque a minha intenção não é cobrir, não é contornar toda a minha pintura aqui, tá? Então, só mesmo onde eu vou aplicar o marfim. Nesse cantinho, eu já venho aplicando aqui o meu marfim. Não tem problema entrar um pouquinho pra dentro da minha pintura, até porque a minha panela aqui, meu caldeirãozinho, ele é preto, tá? Então, preto vai acabar cobrindo aqui a minha pintura, tá? Se caso, eu entre pra dentro. Ó, umedecendo o tecido com clareador ou diluente, a tinta, ela vai se espalhar pra fora e vai ficar bem suave esse acabamento. Pego, ó, faço um pouquinho aqui no pratinho, pra não vir aquele excesso de tinta. E aqui é só uma chujeirinha, ó. Agora, eu pego uma isquinha do kiwi. Ó, uma pontinha de nada. Eu vou vir aplicando. Você vê que tem muita tinta no pincel limpa, lá no tecido, no paninho. E venho, ó, espalhando. Ó, tá vendo? Trabalhei aqui. Vou fazer esse mesmo processo deste lado aqui, tá? Entre a minha abóbora aqui, ó, e esse cantinho aqui. Então, venho com o meu clareador ou diluente. Aqui eu estou utilizando o diluente ou a sua misturinha aí, de sua preferência. Vai umedecendo aqui. Pra gente ter um acabamento mais suave, né? Ó, venho com o marfim. Trabalhando, ó, movimentos. Circulares. Agora, um pouquinho do meu verde kiwi. Não tenho verde kiwi, uso um verdinho clarinho. Até o verde pistache, dá pra você fazer isso aqui. Vai ficar uma tonalidade diferente, tá? Mas vai lembrar muito esse. Olha só. Trabalhei a parte de cima, agora a gente vai trabalhar a parte de baixo. Eu vou criar uma linha imaginária, pegando aqui, ó, dessa quininha do pezinho, reto pra cá. E na mesma direção do outro lado do tecido, tá? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho do meu diluente, ó. Eu vou colocar um pouquinho dessa sombra, desse fundo aqui nesse cantinho, ó. Um pouquinho do clareador, um pouquinho do marfim, ó. Ó, tá vendo? Levei reto aqui. Ó, uma esquinha de nada do meu verde kiwi. Desse outro lado, a mesma coisa. Vai dar bem aqui, ó, na pontinha da folha, tá? Mais ou menos aqui. Um pouquinho, aqui é só um espacinho mesmo, só pra fazer o acabamento aqui da pintura, ó. Um pouquinho do meu diluente, ou clareador. Um pouquinho do marfim. Já entro com um pouquinho do meu verde kiwi. Prontinho, bem suave. Vamos trabalhar agora o chãozinho. Só descarreguei aqui o restante de tinta que estava no meu pincel. Porque aqui a gente não desperdiça nada. Ó, pra fazer o chãozinho, eu vou usar o camurça. O mesmo pincel, tá? Já entra aqui com um pouquinho do meu diluente. Vamos lá, trazendo bem pra fora. Vou trabalhar até aqui no meio, onde está o tomate. Porque como o tempo aqui está bem seco, vai trabalhando aos poucos, né? Pra tinta não secar e acabar ficando manchado o nosso trabalho. Vamos lá. Um pouquinho do camurça. Deixe espacinho. Um pouquinho do camurça. Um pouquinho do camurça. Deixe espacinho. Deixe espacinho. Deixe espacinho. Do outro lado. Dá uma afastadinha aqui pra vocês pegarem melhor. Aqui meu pincelzinho está sujo do camurça, mas eu estou aplicando o diluente, tá? Ó, pego o camurça, dou uma apertadinha aqui pra tirar um pouco do excesso de tinta e não vim manchando tudo. Começo próximo aos meus elementos aqui, depois eu vou vim com um pincelzinho chato dando profundidade na sombra. Ó, eu vou trazendo o pincelzinho de lado. Tá? E aí? Então, aquilo fez. Maravilha? Então, vou ver aí. Ó, fica bem suave o acabamento. Vou chegar mais aqui no canto. Agora eu vou trocar, tá, o pincel. Vou pegar um pincelzinho chato. Aqui eu estou utilizando da Castela, da série E522. Esse daqui é o de número 10. Vou vir com o marrom e eu vou começar aplicando nesses cantinhos aqui, ó. Próximo da pintura. E vou trazendo, ó, misturando cá com o camuço, ó. Dando profundidade aqui na nossa sombra. Pincelzinho, ó, de lado. Próximo. 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 E aí E por baixo da nossa folhinha E aí 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 Agora neste cantinho aqui A gente vai escurecer tudo, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Pronto. Pronto. Agora, com o meu pincel de número 10, nós vamos começar pintando a nossa panela, nosso caldeirãozinho aqui. Vou usar o pincel de número 10, seria 522, aqui dentro. Vou vir com o preto e vou preencher toda essa parte aqui de dentro. A gente contorna aqui a nossa colher, contorna aqui a boca dele e preenche. Essa curva aqui, ó, aqui dentro, é essa curva aqui de fora, ó. Ela vem, passa cá, tá? Olha só. Amém. Ó, esse outro lado também faz parte daqui, então já preencho aqui também, ó, contorna a colher. Como a gente pode ver, aqui, ó, essa parte ela é entrada pra dentro. Logo que vai me trazer luz vai ser essa quina aqui pra cima, tá? Então, a gente vai desbotar um pouquinho aqui, ó, pra baixo, deixar essa bordinha aqui sem desbotar, tá? E pra fazer esse desbotamento eu vou vir com o branco, pega ali a unesquinha do branco, ó. Ó, uma leve desbotada, tá? Vamos pegar agora a parte de cima, deixa eu colocar a mão um pouquinho aqui. Ó, agora vamos preencher essa parte de cima. Pra adiantar, eu vou preencher tudinho, tá? Já venho com ele já preenchido, essa bordinha aqui de cima, deste lado e aqui, tá? Olha só, preenchei e com isso a gente cobriu aquele risco aqui do meio, tá? Por isso que é importante você ter próximo de você o seu projeto, tá? O seu papel, o seu risco, pra você conseguir acompanhar tudo aqui. Eu vou colocar aqui, ó, seguindo, tá? Olhando ali no projeto, na direção que tá, ó, nosso tracinho. Nós vamos desbotar pra cima. Tchau. 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 Ó, ainda com o meu pincel de número 10, eu vou pintar essa faixa aqui, tá? Vou preencher ela de preto, deixando essas duas faixinhas aqui, de cima e de baixo, sem preencher. Porque a gente faz com o pincelzinho menor, tá? Então, ó, venho com o preto e vou preencher toda essa parte aqui. Até aqui. Olha só, preenchi com o preto e agora a gente vai vir dando aquelas batidinhas com o branco. O brilho da minha panela não vai ficar mais nessa parte aqui do centro. Então, nessa região aqui, ó, a gente pode colocar mais e vai puxando, ó, pro lado. Ó. 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 Umas leves batidinhas só com a sujeirinha do pincel pra cá, e ele se concentra mais aqui no meio. Vamos lá, vou vir com o meu pincelzinho de número quatro. E vou vir aqui com o preto, ó, preencher esse espacinho aqui. Ó, preencher aqui de preto. Vou preencher toda essa alça aqui, essa é a alça, né? Depois a gente vem definindo com o branco. Na verdade, é o gancho que fica a alça, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com o branco, vou vir iluminando aqui. Vamos fazer a volta. Dando batidinhas, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui o preto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, pra essa alça destacar aqui por cima, a gente vai escurecer por baixo dela, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu preto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu vou escurecer um pouquinho aqui embaixo. Um pouquinho aqui do outro lado. Próximo da alça, a gente vai escurecer um pouquinho, que é pra ela sobressair aqui em cima. Vamos lá. Como eu vou clarear ela com branco, aí fica tudo branco, porque ali já tem, né, o branco que eu coloquei. Então, eu vou vir, ó, com batidinhas. Vamos lá. 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 E vou dando a definição com preto e com branco. Pronto Vou vir com o meu pincel de número 10 E vou preencher aqui a minha colher Pra gente fazer essa borda aqui de preto Eu vou pintar a nossa colher Então vou preencher ela aqui com siena natural Até em cima, tá? Chegou lá em cima, faz o contorno lá do furinho E faz todo o preenchimento com siena Olha só, fiz o preenchimento com siena Vou vir com o marrom Vou começar a assombrear aqui Fazendo um leve contorno No meio dá umas puxadas, ó Sem cobrir todo o siena No meio dá umas puxadas Amém. Vou pegar aqui o meu pincel de número 4 e o marrom, vou fazer aqui o nozinho, dar uma puxadinha. Vou dar uma clareada com um pouquinho do branco. Está pronto a minha colherzinha. Minha colherzona, né? Vou passar o preto aqui nesse cantinho. Ó, e ainda com o pincel de número 4, eu vou pintar essa borda, vou preencher ela. A gente vem trabalhando com o branco. Ó, então eu vou preencher e acompanho o risco, tá? O meu projeto pra gente trabalhar o branco aqui. Olha só, preenchi. Agora a gente vem com o branco. Essa é a parte mais clara, ó. Então eu vou colocar dos dois ladinhos da bordinha. Então eu vou colocar os dois ladinhos da bordinha. Então eu vou colocar os dois ladinhos da bordinha. Então eu vou colocar o exercício... Eu vou colocar os dois tamanutos da bordinha. Amém. 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 Pronto. Ainda com o meu pincelzinho de número 4, eu vou pintar essa orelhinha daqui, deixando apenas a alça, tá? Então, eu vou preencher toda ela aqui e aqui. Ó, preenchi. Agora, venho com o branco e vamos dar as batidinhas, ó. Pronto. Vou deixar essa alça pra pintar já junto com o restante aqui de baixo. Agora, vou vir com o meu pincel de número 12 e agora eu vou preencher toda essa área aqui de preto, tá? Da alcinha pra cima, deixando essa cinta ali pra gente fazer depois. Então, ó, pincelzinho de número 12, se preferir pode usar aí um pituazinho, tá? Pra estar preenchendo, aí vai de sua preferência. Aqui eu estou utilizando da série 522, da Castela, pincelzinho de número 12, tá? Vai contornando aí, ó. Contorna a sua abóbora e vai preenchendo todo esse espaço. Eu vou preencher o meu aqui de preto e venho pra gente iluminar. Olha só, preenchi toda a área de preto. Agora, eu vou vir com o pituaz, tá? Pra fazer, trabalhar aqui o branco, vai ficar mais fácil. Esse daqui é o 462, é, número 0, um pituazinho de sua preferência. Se quiser continuar com o pincel chato, dá certo também, tá? Mas como o projeto é um pouco grande, vai ficar mais demorado. Então, vamos lá. Pegando a nossa tinta aqui com o branco. Meu ponto de luz tá aqui no meio. Pegando a nossa tinta aqui. A medida que vai afastando do meio, vai ficando só a sujeirinha do pincel. Pegando a nossa tinta aqui. 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 Vamos lá, vou vir com meu pincelzinho de número 4, minha tinta preta. Vou retocar aqui a sombra da alcinha ali, ó, com preto. Vou pegar aqui um pouquinho do branco, a sujeirinha do branco. Ó, no caldeirãozinho, a gente coloca uma batidinha pra que essa alça fique lá atrás. Só desbotei aqui o preto. Agora eu vou preencher de preto essa faixa aqui, tá? Tô com o pincelzinho de número 4, a gente vai preencher ela de uma ponta à outra. Olha só, preenchi e agora eu venho com o branco dando as minhas batidinhas. Aqui é o meu ponto de brilho, na parte de cima e na parte de baixo. E vamos ir dando essas batidinhas até lá na pontinha. À medida que vai afastando pra que ela vai clareando, mas a gente precisa colocar pra ela poder destacar aqui, tá? Fica mais clara, mas ela vai estar ali, o brilhinho vai estar ali. Tchau. 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 Vou dar uma limpar, vou vir com um pouquinho do preto. Aqui na parte de cima. E tá? Um pouquinho aqui na parte de baixo, ó. E olha lá, gente, que bonitinho que tá ficando. Com o pincel 4, já vou começar a preencher essa parte aqui de baixo, contornando aqui a abóbora. Nós temos uma folhinha aqui e a alça. Aqui eu já vou pintar essa alça, essa parte aqui vai ficar pretinha. Eu vou preencher a alça e vou colocar o brilho somente na alça. Então, tenha o seu projeto aí próximo pra você ver, né, a sua alça aí. Ó, pega lá o branco. Ó, pega lá o branco. Deixa ela aí, depois se a gente precisar, a gente retoca ela. E vou vir com o preto. Já contornando aqui essa folhinha. E aí E aí Ó, agora que eu contornei aqui, eu posso voltar com o meu pincel de número 12 e continuar o preenchimento de toda essa parte aqui com o preto. Ó, preenchi, vou vir já com o meu pincelzinho de número 4 e vou preencher o pezinho aqui também já. Contorno aqui o alho. Ó, contornei aqui, preenchi. Eu vou pegar aqui um pouquinho do branco, vou dar umas batidinhas aqui. Ela tá bem escondidinha aqui, tá? Então, é só o mesmo aqui no centro, ó. Ó, pra dar um volumezinho. E vou voltar com o pituazinho. Minha tinta branca. Meu ponto de brilho está aqui, então vou colocar aqui. E vamos puxando. Vamos fazer naquela textura que tem, aquelas prendas de ferro antiga, né? Minha mãe tinha um caldeirãozinho. Ó. Dando aquela texturinha. Provavelmente quando é cozinhado no... Usado no fucão a lenha, vai criando aquela crosta. Não é o caso do meu aqui, que o meu tá novinho. Mas pra quem já teve, sabe como que é. Ó. É meu brilhozinho aqui. Se precisar, vai retocando o brilhozinho lá pra cima. Pronto. Bem simplesinho, gente. Essa pintura aqui bem simples, tá? Vou vir com o meu pincel de número 4 e nós vamos estar pintando a alça. Vou preencher toda ela aqui com preto. Não tem problema passar um pouquinho pra fora, tá? É bom que não fica falha. E por baixo da alça vai ficar preto. Então, você pode passar um pouquinho, ó. Pra fora. Porque assim, se tiver alguma texturinha do branco, né? Já sai também. E como eu disse, tenha o seu projetinho próximo. Pra você encontrar a sua alça aqui. Pronto. Pronto. É só preencher toda a alça. Vamos vir com o branco. Vamos vir com o branco. Vamos vir com o branco. Prontinho. Prontinho. Pra finalizar essa parte, eu vou vir com o siena natural. Meu pincelzinho de número 10. Vou preencher aqui... A madeirinha com o siena. A madeirinha com o branco. Vamos vir com o branco. Tá. Foi. A madeirinha com o branco. Tá. Ó, prendi. Vou vir com o marrom. Vou vir com o marrom. Viu que a minha colher está um pouquinho torta, eu dei uma ajeitadinha nela ali, tá? Nada demais. Vou pegar meu pincelzinho de número 4 e vou fazer uns detalhezinhos aqui com o marrom. Faço uns nozinhos. Faço uns nozinhos. Faço uns nozinhos. Obrigado. Uma risquinha do branco. Vou botar uma desbotadinha aqui. Pronto. Com o nosso caldeirãozinho pronto, agora nós vamos pintar nossa abóbora. Pronto.